Oi gente, tudo bem? Esse é mais um vídeo aqui do canal Gabi no Japão. E hoje será um dia diferente, agora são 8h40 da manhã. Eu tô terminando de arrumar o Gui pra levar ele pra escolinha. E vou deixar ele na escolinha e hoje eu vou ir pra casa de uma amiga minha. Né? E daí eu vou fazer extensão de cílios. Vamos lá? Deixar o Gui na escolinha agora. Escola? Tá. Vamos. Dá um tchau pra galera. Tchau galera. Vou pra escolinha. Gente, já cheguei aqui. Agora eu vou chamar ela. Bom gente, já estou aqui com a Marcia Câmia. É Câmia? Câmia. Câmia. Falei errado desde o começo do vídeo, mas tá bom. Não tem problema. No cantinho dela, onde ela trabalha. Né? Uhum. E a Marcia faz sobrancelha de rena. Cílios. Cílios. Extensão de cílios, que é o que eu vou fazer hoje. Depilação com linha. Pra quem gosta, depilação com linha, depilação com... Cera. Com cera também. Super indico. Ela é muito atenciosa, né? Muito caprichosa. E o amor de pessoa também. Ela tá aqui em Zoom, pertinho de casa. Pra quem é de Zoom, né? E tem interesse. Tá procurando alguém aí, né? E não conhece. Vou deixar na descrição do vídeo, né? Aqui embaixo, a página dela, pra vocês entrarem em contato. Quem quiser, essa é a página dela. Márcia Camila. Isso. Tá certo? Uhum. Aí vocês clicam ali em serviços. Isso. E aí vai aparecendo todo o serviço com o tempo de duração e os preços, né? Os valores. Os valores. Uhum. Agora, vamos começar, gente. Aí no meio do processo aqui, eu vou tentar mostrar pra vocês um pouquinho do serviço dela. Tá? Tcharam. Vamos lá. Tcharam. 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 Já acabamos. Acabamos. Isso. Quanto tempo? Normalmente duas horas, né? Do começo até o final do procedimento. Mas na Gabi demorou mais um pouquinho pra eu me preencher na totalidade. Até mesmo porque eu tô acompanhando o crescimento dos fios, né? Então, deu pra fazer um volume russo bem... Né? O resultado foi esse. Amei. E, gente? Até a próxima. Obrigada, Márcia. Eu que agradeço. Eu amei. Aí, lembrando, pessoal, da página dela, que é a Márcia. Isso. Márcia Carmia, Make Beauty. Make Beauty. Passa lá. Curte. Curte a página. E se você é aqui de Zumo, se você está aqui em Zumo ou aqui pertinho, né? Vem conhecer. Vem conhecer o trabalho dela, garante. Gente, já saí da casa da Márcia. Tô aqui voltando pra casa. O tempo tá bem feio. Nossa, esfriou muito. Tô até aqui. Já peguei um cafezinho. Com leite quente da maquininha. Mas, olha, tá bem nublado. Muito frio. Parece que já é inverno. Mas, nossa, tô amando, gente. Que coisa linda. Perfeito. Agora eu vou em casa. Já cheguei aqui em casa. Eu vou pegar a bicicleta pra buscar o Gui na escola. Bom, gente. Já peguei o Gui. Gui. Já tá de roupa de Goku aqui. Porque tá muito frio. Mostra metade da sua abóbora. Seu pirulito de Halloween. Passei ali no mercado. Comprei um pirulito de chocolate pra ele. Que era um monstrinho. Eu falei, vamos mostrar pro pessoal. O Gui comeu a cabeça do monstro. Já sobrou o corpo. Gente, hoje foi um dia inteiro comigo. O que você achou dos meus olhos, Gui? Feio. Ai, Gui. Fala. Poxa vida, Gui. Já colocava um pouco de guita. Mas você achou feio ou você achou bonito? Bonito. Jura? E você tava com saudade da mãe? Muito? Então dá um beijinho. Mãe te ama, tá? Então fala lá. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo. Se inscreva no canal. E fui. Mas já? Vamos nós dois juntos. Fui.